Qual o percentual que eu devo investir em cada tipo de investimento? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, dólar e ouro. Para eu conseguir estar sempre em alta investindo na Bolsa, não basta eu investir só em ações. Se não, quando as ações subirem eu estou ganhando, quando as ações caírem eu estou perdendo e aí não adianta absolutamente nada, certo? Para eu conseguir estar sempre em alta eu preciso diversificar de forma estratégica esses investimentos. E aí, quais investimentos fazem parte? Está aqui na pergunta, ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos, que é o único investimento de renda fixa que o investidor sempre em alta tem, tá? E aí o que acontece? Quanto por cento eu tenho que investir em cada coisa? Primeiro, vamos lá, ações. Sem dúvidas, ações é o tipo de investimento que mais se valoriza no longo prazo, tem o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Por quê? Quando a gente olha para trás, décadas, mais de cem anos atrás, a gente vê que é o investimento que mais se valoriza. Qual é o grande problema disso? Só nos últimos 25 anos, seis vezes as ações já caíram mais de 45%. Então, o meu foco não vai ser investir só em ações, eu preciso diversificar, eu preciso ter investimentos do contra. Como assim investimentos do contra? Investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, tá? Só que, olha só, esses investimentos são o dólar e o ouro, são os investimentos do contra, são o que eu chamo de seguro. Só que, a depender da forma como tu investe em ações, a tua carteira de investimento em ações vai ter uma certa volatilidade. O que é volatilidade? É a oscilação do preço, né? Por exemplo, se tu tiver somente ações de empresas super grandes, de empresas dos setores mais previsíveis, mais resilientes, por exemplo, de energia elétrica, por exemplo, de água e saneamento, tu vai ter um certo nível de volatilidade muito menor. Agora, se tu só investir em empresas, por exemplo, empresas pequenas e não empresas grandes, empresas que são mais frágeis, que têm maior potencial de rentabilidade em longo prazo, mas que são mais frágeis e sofrem mais nas quedas, isso tem mais volatilidade. Se tu investir, por exemplo, em ações de empresas que não têm lucro nos últimos 12 meses, ações de empresas que têm prejuízo, inclusive. Ah, mas tem um grande potencial de rentabilidade, segundo o Furno Lindo é tal que analisou essas ações e recomendou essas ações. Tá, esse tipo de ação vai ter uma volatilidade muito maior. Se tu escolher, por exemplo, empresas muito endividadas, esse tipo de ação tem uma volatilidade muito maior. Então, se eu estou investindo em dólar e ouro como uma estratégia de seguros em relação às ações, para eu conseguir realmente ter rentabilidade mesmo com as ações caindo, o que acontece? Eu preciso... o quanto eu devo investir nos seguros depende da forma como eu invisto em ações. Faz sentido? Se eu tiver uma volatilidade muito grande nas ações, por causa da forma como eu invisto, eu teria que investir muito mais nos seguros. Se eu tenho uma volatilidade menor, eu teria que investir bem menos nos seguros. Então, por que eu te expliquei todo esse contexto? Porque a forma como... o que que interfere no quanto por cento tu deve investir em cada coisa? Interfere a forma como tu seleciona as tuas ações, o tipo de empresa que tu tem, a maior parte da tua carteira, se são empresas maiores, se são empresas menores, depende de como tu diversifica, quais setores, empresas de quais setores tu tem na tua carteira, isso vai interferir na volatilidade. Tudo isso vale para fundos imobiliários também. Então, como que tu seleciona os fundos imobiliários? Além disso, como que tu diversifica os fundos imobiliários? Quais são os setores de fundos imobiliários que tu investe? Tudo isso vai interferir no quanto tu tem que ter dos seguros, dólar e ouro, entende? Então, não tem como eu te passar assim uma receita mágica, eu sei que isso é o que a gente quer. A gente quer uma certeza total. Poxa, quanto que eu tenho que investir em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, renda fixa? Isso depende da forma como tu seleciona, isso depende dos teus objetivos, isso depende de quanto por cento de rentabilidade anual tu quer ter, porque se tu quiser ter uma maior rentabilidade, tu vai ter que agir de uma forma. Se tu quiser ter menos volatilidade no meio do caminho e não ter uma rentabilidade tão grande assim, tu agir de uma outra maneira, depende do teu grau de tolerância a risco. Por isso que, por exemplo, para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, eu consigo passar um norte muito mais específico, porque eu sei que eles selecionam ações como eu, eu sei que eles diversificam como eu, eu sei que eles investem em setores como eu. A mesma coisa vale para os fundos imobiliários, entende? Então eu consigo passar correlações mais claras. Agora, pá, Vinícius, tu tá de sacanagem comigo, tu tá brincando, tu tá falando isso só para querer me fazer entrar no programa Investidor Sempre em Alta. Não, não é o meu objetivo, eu tô sendo sincero contigo, tu ia ficar muito mais fiel a mim, muito mais grato se eu te respondesse agora a um percentual específico. Só que eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso, mais do que não te ajudar, só vai te atrapalhar. Eu vou estar te iludindo aqui, porque eu não sei como tu seleciona cada coisa, eu não sei como tu diversifica cada coisa, eu não sei qual é o teu objetivo financeiro, para quando é, eu não sei em que velocidade tu tá, se tu precisa aumentar a rentabilidade ou não. Porque tu ter uma velocidade muito grande em direção aos teus objetivos também é ruim, se for mais que o necessário. Tu tá deixando de viver hoje, né? E pra tu investir com lógica, pra tu aproveitar no meio do caminho, tu precisa não somente focar sempre no futuro, no quanto tu vai ter, tu tem que pegar o teu dinheiro também, que é tu aproveitar o momento presente. Eu tenho que saber qual é o teu grau, o teu nível de tolerância a risco. Então tudo isso interfere, não existe uma pílula mágica que vai dizer assim, ó, quanto por cento tem que investir em cada coisa. Isso vai depender da forma como tu seleciona os investimentos, e como tu diversifica os investimentos dentro da carteira. Vai depender dos teus objetivos, da velocidade que tu tá treinando até lá, se tá na velocidade certa, se tá devagar, se tá rápido demais, do teu grau de tolerância a risco. Então depende de todos esses fatores, tá?